Aqui é a maltinha do Youtube, daqui a Alex Teixeira para mais um vídeo Estava aqui a ver os vossos comentários Sobre alguns jogadores que eu Devesse comprar, vocês falaram aqui de alguns jogadores Que eu não conheço Falaram até só conheço três, os outros não conheço Falaram do Abada, do Kyogo E do Dele Alli, o Dele Alli eu sei quem é Do Jamal, do Musiala que também sei quem é E o Smitherow também sei quem é Quatro avançados Quatro avançados Ai minha nossa, eu tenho quatro avançados Eu acho que o problema sinceramente não é na frente Eu acho que o problema é no meio campo Apesar de ter o Uribe, ter o Mangalá Ter o McAllister, não é bem no meio campo É até mais na defesa Diria nos laterais, os laterais são fraquinhos E é nisso que eu vou apostar É nos laterais 8 milhões, 26 anos Deixa eu ver o passo dele Também no 81 Passo 77 é passo, se calhar não Short passo 81, não, 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 não Já agora vamos ver o Abada Do Celtic Israelita Ok O Salém Makers não convence E o Tanos Não, não, dificilmente Difícil, sabia que ele era Jamal Ux, muito caro Queria ver se surgiam propostas Para vender alguém E vamos ver o que é que dá Não é malta? Porque é assim, nós temos que fazer aqui Alguma mudança Isto está muito mal Entretanto eu pus mesmo Para Para observar Porque eu quero mesmo ver as estatísticas Dos jogadores, ok? Por isso é que vai demorar mais um bocadinho Vamos jogar Contra o Passo de Ferreira Danilson, Sigur, Sandiabi Ferreira, Silva Eustáquio Antunes, Baixinho Maracax Fonseca e Jordi Eustáquio que jogou por nós A época passada E foi campeão Só que nós acabamos por não Por não Comprá-lo Se calhar fiz as neiras Se calhar doía eu ter comprado Que defesa Deocosta Que defesa maravilhosa Ui, que golo Mateus Uribe Que golo Calma, rapaz Ui, que passo Ah Golou Evanilson Aleluia Voltou aos golos O menino Vamos embora Vamos embora Grande corte Ui Ui, que golo Vamos Evanilson Vamos embora Vamos embora Ui Pois é É para te acabar com a vazófia É para te acabar com a vazófia Se não te pões atento Estás a brincar Estás a brincar Estás a brincar Estás a brincar Ai, Jesus Anda, 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 anda Opa Agora estou com o cu apertado Porque feito estúpido Porque feito estúpido Brinquei Ui Faixa Leymaker Se faz Golou Já está 4-2 Acabou Vamos Ai, que chasco, mano Que chasco Que nojo Ai, que chasco, mano Corta que é pinheiro Vai Siga, é pinheiro Vira que é pinheiro Não era bem para aí Mas não faz mal Vira Querem o Juku 15 milhões e meio Opa, vamos tentar mandar-lo por 18 milhões 18 milhões e meio Conseguimos 18 milhões e meio Top Vamos jogar contra o Moreirense Não vou mexer na equipa Para mim Está bem assim Vou só ir mexer na merda do Dos Dos Coisas Dos Dos kits Vira Chuta Vamos Não acredito Não acredito Que grande defesa Que grande defesa Do Diocosto Que grande Diocosto Amigo Gigante Oh 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 Onde falhou Bem jogado Bem jogado Bem jogado Isso Coisa linda Coisa linda Que bem jogado McAllister Vamos embora Vamos embora Siga Grande Corta Que é Pinheiro Nem vou comentar Bom passo Bom passo Bom passo Bom passo Vamos embora Acabou o jogo Acabou o jogo Que passe Que passe Mou coco Mais que justo O miúdo Voltar aos golos Mais que justo Depois de uma lesão Tão grave Vamos embora Boa defesa Que defesa Diogo Costa Amigo Mou coco Mou coco Nem vale a pena Mou coco vai ser o meu ponta de lança Amigos Porra Parece sintético o campo Porra Ui Que bola Ah Jogado Chuta Anda Faz-te a bola Oh meu Deus Oh meu Deus Do céu Bem jogado Bem ganhado Na frente Ah mano Se ele conseguia chutar aqui Uma Que a lista Dava Um golaço Ah Não Que grande Diogo Costa Vamos Chuta Ui Ah Que não é penalti Não sei como Ai Que não é penalti E eu não sei como Vamos Gola Gola Mou coco Vamos Lindo Três Três jogos Três vitórias Olha o Diogo Costa Caraca O Benfica acabou por ganhar Vamos só até o final Até o último dia Para ver então Se vamos conseguir contratar alguém ou não Passamos o Sporting à frente Esta é a parte boa O Sporting empatou Estão a dar 22 milhões Ele pode ir até aos 25 E pá Mas o Uribe tem jogado muito Manos O Uribe tem jogado muito Mas chegando o Semidrou O Semidrou não vai para aquela posição E para a posição do Uribe Nós temos o Rovelha O pá Não temos Muita gente Com a qualidade do Uribe Mas com 25 milhões Talvez possamos comprar alguém Ah Pá Eu vou Vou negociar Se eles derem 25 milhões Eu aceito Ok Eles aceitaram 25 milhões Não vou cortar as pernas ao jogador Que vai receber 10 vezes mais Obrigado Uribe Vamos tentar ir buscar o Nuno Tavares 10 milhões Vamos ver quanto é que eles pedem por ele Tavares Ok ok Eles aceitaram 13 milhões pelo Nuno Tavares Vamos buscar o Tony Livramento Eles querem entre 13 a 18 milhões Vamos buscá-lo por 15 milhões Vá Ok ok Comprar Com a venda do Uribe 70 milhões mais 10% de uma futura venda Mais nada menos Que a entrada de Genduzi E também a entrada de dois novos laterais Ok Entrou também para a nossa equipa Nuno Tavares e Tony Livramento E Genduzi Fomos às compras e fomos bem Maltinha deixem aí nos comentários Se vocês concordam com estas compras ou não Obrigado Deixem o vosso like também E o vosso E partilhem se puderem E acima de tudo Obrigado a todos pelo vosso apoio Conto com vocês Num próximo episódio Fiquem bem